Homer Multimarcas agora, dividido setores por faixa de preço pra você comprar seu carro. E lembrando que continua valendo aquela menor diferença... É isso aí, a avaliação do seu veículo é aquilo lá. Existe o preço que as revendas pagam pra poder revender. Existe o preço final. A Homer paga na média. O seu veículo usado, não usado da Homer Multimarcas, é a menor diferença de São Paulo. Cadê TGL 2.0? 98 com trava e mais rodas de liga leve por apenas 10.900 reais. E ainda faço 20% de entrada facilitado em 3 vezes. Aviante oratório. 3656 no Parque São Lucas e o telefone 6911 6777. É Homer. Multimarcas. É aqui.